E a temperatura tem esquentado aí no Gaeko, mas tem ficado mais frio, os dias tem sido mais frios. Essa semana, na terça-feira, a gente teve as temperaturas mais baixas do ano em todo o estado. Aqui em Londrina fez 4,4 graus. Em Curitiba chegou a zero grau e teve lugar com temperatura negativa. Isso porque ainda nem é inverno. Mas o sinal de alerta com os idosos já deve estar aceso. Será que eles precisam mesmo de um cuidado especial? Bom, quem responde isso pra gente é o nosso colunista, geriatra Marcos Cabreira. Um bom dia pro senhor. E aí, é preciso mesmo um cuidado especial com eles nessa época? Bom dia, é preciso, né? Se a gente for olhar os hospitais na época do inverno, eles estão muito cheios de pessoas idosas. Os idosos sofrem demais na época do inverno. E eles sofrem por vários motivos, né? A gente tem muito mais dores nessa época e aí começa a tomar remédio a mais, automedicação. Nós começamos a ter uma alimentação ruim. No inverno a gente deixa de lado as verduras, deixa de lado as frutas. A gente começa a fazer uma comida que tenta ser mais adaptada ao inverno, mas é pior pra gente, né? E a gente acaba ficando muito parado dentro de casa, né? É um momento em que a gente fica muito no sofá, muito embaixo das cobertas e isso faz mal pro corpo. E isso aí acaba tendo relação aí com as dores também? Como que isso pode mudar, mudar essa realidade? Porque os dias são mais frios, as noites também o pessoal inventa aí de ficar mais em casa. Como reverter essa questão das dores e por que fica pior nessa época? Então, olha, é muito importante. Todas as dores articulares, as dores das juntas, elas pioram na época do inverno. Mas também as dores pioram quando a gente fica mais parado. Isso acontece mesmo nos dias quentes. E o inverno, ele é um convite pra gente não fazer as coisas, né? Então, assim, nós íamos na hidroginástica, não vamos nesse mês. Nós íamos caminhar, não vamos nessa semana que tava muito frio. Nós íamos pro alongamento, não vamos. Íamos pro pilates, não vamos. Então, essa renúncia a esse comportamento saudável que a gente justifica pelo inverno, e nós não somos, a gente acaba justificando também pelo calor. Quando tá muito calor, também a gente não vai, né? O que não pode é o seguinte, nós não podemos mudar a nossa rotina. Como é importante manter a mesma rotina. E o senhor falou, ah, nesse mês a gente não vai. Quer dizer, um mês aí pode ser determinante. Pro idoso, sim. Pro idoso, sim. Pro adulto, adulto jovem, ou adulto de 40, 50 anos, nem tanto. Agora, pro idoso, ele é muito vulnerável. Ele sente falta desse comportamento muito mais rápido. Uma coisa, por exemplo, que acontece muito no inverno, é a falta de hidratação. Ele acaba não tomando água, porque ele já não tem sede, ele já não fica com sede por conta do frio. E essa falta de hidratação, ela acaba gerando problemas físicos pra ele, até problemas de pele. Que a pele nossa é uma pele muito... a gente vai perdendo a lubrificação com o passar do tempo. E aí tem a questão do banho também, porque todo mundo acha que aquele banho quentinho vai resolver tudo. Pode piorar, inclusive. Vou ficar 10 minutos no banho quente pra poder me aquecer. Primeiro que nós estamos fazendo um desserviço à ecologia. E segundo que aquela água quente, por muito tempo, ela tira aquela gordurinha da pele, que já é menor. Então, muitos idosos começam a ter coceira, né? Coceira nas costas, nos braços, nas pernas, e não sabem por quê. Então, é assim, é banho quente, é banhos demorados e falta de hidratação. Como é importante a hidratação nessa época do ano? A gente fala aí de tirar a gordurinha da pele, mas a gente acaba ingerindo mais gordura também. Tem que tomar cuidado com a alimentação. Tem que tomar cuidado, né? Quer dizer, é esse convite. Não podemos aceitar esse convite de comer mais, de comer, de ficar querendo fazer um regime de engorda no inverno. Não é pra isso que o inverno serviu, não. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Obrigada mais uma vez por essa participação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.